MÚSICA Olá! Sou eu, o Mickey Mouse! Hoje é aniversário de alguém! Mas de quem será mesmo? Lucas! É o seu aniversário! Por onde eu começo? Começa do início. Já é, então... Então, isto quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, não, pumba. Não, nós vamos voltar para antes do princípio. Estão apaixonados? 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 Mas é a única coisa que eu sei MÚSICA MÚSICA Ah, que fofa! É a nossa princesinha! MÚSICA 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 O quê? Espera! O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor! Não, não! Eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida! Você vai ser papai! Eu vou ser pai! Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Menino! Puxa vida, hein menino! 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 Formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Papai Bobão! Você é um pedacinho meu Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Esse é o meu garoto Não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu... Ele não é perfeito Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais É a nossa família Promete que não vai crescer distante Eu estarei com você em todos os espaços que der Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos Oh, Pumba! Veja só o filhotinho! É a carinha do papai! Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Permissão pra fofura, senhor? Permissão dada, mas sejam breves Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Mãe, tem que ser durona Claro, claro, durona, boa Eu vou dar conta disso Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É, eu dei muita sorte Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo, parceiro Eu prometo Pode contar comigo sempre Sabe, eu e você fazemos uma bela dupla Você é a melhor coisa que me aconteceu Um presentinho que papai o céu me deu Eu vou cuidar com amor e carinho Eu vou te encher de abraços e muitos vejinhos Nunca pensei que eu pudesse amar um braço Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer um dia Bagunça a minha vida e dá mais alegria Ai, ai Você é do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr é tudo que eu imaginei Te amo infinito Ele tá dominando a casa toda Você tá dominando a casa? Esse sorriso teu É tudo que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo infinito Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo Você é a melhor coisa que me aconteceu Um presentinho que papai o céu me deu Eu vou cuidar com amor e carinho Eu vou te encher de abraços e muitos vejinhos Olha só, ele cresceu tão rápido Eu pensei que eu pudesse amar alguém assim Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer um dia Bagunça a minha vida e dá mais alegria Ai, ai Você é do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr é tudo que eu imaginei Te amo infinito Te amo infinito Esse sorriso teu É tudo que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo infinito Te amo infinito Você é do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr é tudo que eu imaginei Te amo infinito Te amo infinito